A merenda que antes era feita na escola agora é consumida em casa. No Marmitex, arroz, feijão, carne, legumes e frutas para complementar o prato. Nossa intenção foi principalmente garantir uma refeição completa para esses alunos. Uma refeição que eles teriam na escola e que muitas vezes as famílias têm algumas dificuldades. Então a ideia é uma refeição nutricionalmente completa para garantir também um reforço da imunidade desses alunos. As refeições são retiradas todos os dias da semana. Os pais precisam fazer um cadastro por telefone ou por e-mail. A gente dividiu as escolas em cinco pontos de atendimento fixos. E aí os pais cadastram, cadastram o aluno e eles vão até a unidade no período das 10 às 13 horas, a unidade em que eles estão cadastrados, para retirar essa refeição. São preparadas mais de duas mil refeições por dia, de acordo com os cadastros já feitos. Mas a intenção é aumentar para mais de seis mil e atender dessa forma todos os alunos da rede municipal. Nos pontos de entrega, os funcionários seguem todas as recomendações de higiene e distanciamento social. Além da distribuição da merenda em Marmitex, a prefeitura também preparou kits de cestas básicas e produtos de limpeza. Esses kits estão sendo distribuídos através da assistência social. São cadastros diferentes, porque não precisa estar dentro da sala de aula, não precisa ser aluno da rede para poder ter acesso ao kit, para atender todas as famílias que estejam em vulnerabilidade. Uma empresa da cidade doou 3 mil unidades de frascos de álcool em gel, que também estão sendo distribuídos. A gente complementou esse kit de higiene com esse frasco de álcool em gel e também com máscaras que foram confeccionadas pelo pessoal do Fundo Social e por algumas voluntárias na cidade. A partir da próxima semana, atendendo a um pedido da Secretaria de Saúde, que está com dificuldade de encontrar, aventar no mercado para comprar, nós iniciaremos um novo projeto com o pessoal do Fundo Social e também com algumas costureiras da cidade para que a gente possa confeccionar para o uso das equipes de saúde. E até a próxima semana, atendendo a um pedido da Secretaria de Saúde. E até a próxima semana, atendendo a um pedido da Secretaria de Saúde.